Durante a madrugada deste sábado, um jovem de 25 anos colidiu contra um poste na rua Raul Coutinho entre os conjuntos João Paz e Farid Libos, na zona norte de Londrina. O jovem estaria voltando para casa quando perdeu o controle do carro devido à pista molhada, batendo contra um poste. A PM foi acionada para registrar o ocorrido e logo após assinar o boletim de ocorrência, o motorista foi liberado sem necessidade médica. Alan Ferreira, para o Tarobá News.